Joga na palma, dá a mão lá em cima, caldo as caldo e vem É Acho que vocês já tão cansados hoje, não? Só vocês Um amor que pra mim era sonho sim, é Surpreendente e provável do que eu só ouvi falar E você resolveu, joga pra cima Logo eu que nem visava, eu não imaginava Te venissei agora Eu nem quero saber porquê Eu já preciso viver Quanto tempo, galera, vai O resto dessa vida com você Com você Joga na palma, quem tá feliz faz barulho Segura que é caseira Te vi, já te quis Me vi tão feliz Um amor que pra mim era sonho sim Surpreendente e provável do que eu só ouvi falar E você é o meu melhor Logo eu que nem visava, eu não imaginava Te merecer E agora sou o dono desse amor E quero saber Eu só preciso viver Eu que nem visava Te merecer E agora sou o dono desse amor 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 O que eu não imaginava E agora? Eu nem quero saber porque eu só preciso Quanto tempo Caldas Country? O resto dessa vida com você E que seja eterno enquanto duro Obrigado Não chore mais Eu trouxe o fim da sua dor Não pode Eu sou o sol Cerrando a chuva No seu olhar Sou eu Que cuida e te peço por favor Não chore nunca mais amor Calma que a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Calma que a sua insegurança não te leva a nada Eu quero ser seu homem e te fazer amada Amar, amar você até você se amar E me amar Eu sou o sol Cercando a chuva Cercando a chuva Cercando a chuva Cercando a chuva Do seu olhar Cercando a chuva Se amar e me ama E a alma é sua insegurança Não te dá nada Eu quero ser seu homem Te fazer nada Amar, amar você Até você se amar E a alma é sua insegurança Não te dá nada Eu quero ser seu homem Eu quero ser seu homem Te fazer nada Amar, amar você Até você se amar E me ama Obrigado Olha aí O mundo girando e a gente se esbarrando outra vez Olha aí O meu coração indo contra a razão, sentimento Não se desfez em cair Quando te vi a paixão veio à tona Fui a nocaute e beijei a lona O meu corpo tremeu O tempo passou A vida mudou E ainda continuo Ainda sou um negro Como apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você E ainda não se desfez em cair E ainda não se desfez em cair Fui a nocaute e beijei a lona Fui a nocaute e beijei a lona O meu corpo tremeu Com você Ainda sou um negro Como apaixonado Se eu estou errado Não quero nem saber Eu só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Com você Com você Com você Só sei que a vida É mais colorida Com você Com você Olha aí Obrigado